Mano, hoje eu pesquisar aqui, eu nunca parei pra pesquisar na internet, vídeo do Carlinhos chupando a rola de... Dalva e Carlinhos chupando... Que merda é essa, mano? Nossa, era... Mano, realmente existe? Tem até anúncio passando, que isso? 11 minutos. Mano, meu Deus do céu. Mano, realmente aconteceu, eu não tô acreditando. Minha infância nunca mais será a mesma. Aí, mano, meu Deus. Nossa, isso foi enviado no dia 6 do dia 11 de dezembro de 2011. Utilizador Dalva Chupadora. O nome da conta é Dalva Chupadora. Nossa, a conta dele, é ele mesmo. É a conta dele? É a conta dele.